Oi pessoal, hoje pra vocês uma receita simples que fica pronto em pouquíssimos minutos. Uma panqueca de coco para ser servida aí na sua casa a qualquer hora do seu dia. Mas olha, eu garanto, você vai se viciar, principalmente se você fizer uso no seu café da manhã. É uma delícia e uma substituição maravilhosa de pão. Conheça a minha receita, divulgue pros seus amigos, porque essa vale a pena. Panqueca de coco, muito gostosa. Em um recipiente você vai colocar um ovo inteiro, acrescente uma colher de sobremesa de adoçante, eu tô usando o xilitol, você usa da sua preferência, e duas colheres de sopa de coco ralado. Agora é só misturar bem, vamos lá. Depois de bem misturado, vamos levar para a nossa frigideira. Coloque a temperatura do seu fogão em fogo baixo. A gente vai colocar aqui um pouquinho de óleo de coco, se você não tiver pode ser manteiga também. Dá uma boa espalhada e aí já vamos colocar a nossa massa. Despeje toda a massa. Vou colocar aqui para poder tirar todo o excesso. Agora vamos tampar e deixar dourar por baixo. Passado alguns minutos, você retira a tampa, dá uma olhadinha aqui embaixo. Quando perceber que já está assim douradinho, já podemos virar a nossa panqueca. Muito fácil, né gente? Vamos lá. Vira com suavidade e olha que lindeza. Agora é só dourar do outro lado. A sua panqueca já vai estar pronta quando ela também estiver douradinha aqui por baixo. Todo o coquinho dourado fica delicioso. Desligue a temperatura do fogão e coloque em um prato. Bom pessoal, minha receita está pronta. Olha o coco como está bem douradinho, está tão aromatizado, um cheiro maravilhoso. Bom, na minha casa eu sirvo a minha panqueca assim. É só você enrolando, olha que maravilha. Ela já está pronta para ser consumida. Excelente para um lanche, excelente para o seu café da manhã e não tem nada mais gostoso e simples com poucos ingredientes, né pessoal? Na hora que eu me sirvo aqui na minha casa, eu ainda faço um mimo e deixo essa receita ainda mais gostosa. Como ela é uma panqueca doce de coco, eu acrescento aqui um pouquinho de mel e ela fica uma delícia. Pode se servir assim porque fica muito gostoso, vale a pena. Por cima do mel, nada melhor do que caprichar e decorar também com um pouquinho de coco. Fica uma receita bonita, uma apresentação maravilhosa e a gente acaba comendo, né, com a visualização que a gente tem de mais perfeito e bonito para levar para a nossa mesa. Receita pronta! Mais uma receita finalizada com sucesso. Essa fica incrível. Tenho certeza que todos vocês irão preparar em suas casas. Não esquece de mandar para sua família e para seus amigos. Vamos compartilhar receitas boas como essa. Gente, olha que delícia! Como uma panquecazinha com bastante mel e coco também por dentro e por cima e não tem nada mais gostoso, né? Agora vamos fazer a nossa prova deliciosa, que eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Vou deixar muita gente com água na boca e até a próxima. Tchau, pessoal! Uma delícia! Podem fazer! É sucesso! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!